Parece piada de mau gosto ou até fake news de tamanho absurdo, mas o governador incompetente do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, teve a pachorra de privatizar e burocratizar até o dinheiro das doações que os brasileiros estão fazendo para as vítimas da enchente. Ficar muito claro, né? O PIX não é para o governo. O PIX é para uma conta de uma entidade privada que é a Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, que são bancos públicos, na verdade. É uma entidade privada. Não é dinheiro para o governo para fazer nenhuma das ações que nós anunciamos aqui que vai consumir os recursos do PIX. Como é que nós fazemos isso? Governança indefinida. Um decreto define um comitê gestor onde estão várias entidades, associações de municípios, entidades privadas, empresariais, entidades sociais e assistenciais que decidem a forma de aplicação desse recurso. Entendeu? Faz mais de 10 dias que o Brasil está mandando dinheiro para lá e o dinheiro não chega nas pessoas porque o burocrata vai fazer um decretinho ainda para ver o que vai fazer com o dinheiro. Ou seja, um absurdo total. Todo santo dia vem um prefeito dessa região que também não tem nada a ver com isso. Todo mundo foi surpreso mesmo que já existisse um relatório, um estudo do governo desde 2015. Nove anos alertando que haveria fortes chuvas na região do Rio Grande do Sul por conta do aquecimento global. Fora as quatro vezes anteriores onde só foi aumentando o volume das chuvas e eles não fizeram nada. E agora na hora que aconteceu a catástrofe e as pessoas precisam do dinheiro para ontem, o povo brasileiro se mobilizou para mandar. O que é que o cara faz? Terceiriza, privatiza a responsabilidade dele de novo e vai fazer um decreto para depois um grupo de burocratas ficar brigando entre si para ver quem fica com cada pedaço do dinheiro e quantas pessoas estão precisando lá. A título de exemplo, o Felipe Neto correu atrás, cortou uns filtros de água que pegam água suja de chuva e transformam em água limpa. Conseguiu negociar preço mais barato, comprou a produção inteira do cara, veio na internet, pediu para o pessoal ajudar com o dinheiro que estava faltando. Em um dia levantou, captou, já fechou o pedido de dinheiro, já comprou, já embarcou e já chegou lá. E o cara com 10 dias, as pessoas precisando, vindo o prefeito culpar outros governos e outras instâncias porque não tem dinheiro para fazer nada. E o cara com o dinheiro parado que o povo mandou para lá porque ele tem que privatizar tudo. Porque ele é incapaz de gerir qualquer coisa e ainda quer contar vantagem, vocês viram? Nossa capacidade de gestão pegou até a doação e passou para os outros tomarem conta no lugar dele. É uma incompetência ímpar. Eu nunca vi tanta incompetência e tanto descaso quanto esse cara que fica se fantasiando igual o João Dória, botando o coletinho da defesa civil. Mas na prática não está ali mais perdido que uma barata tonta. Porque não tomou atitudes antes, não sabe tomar agora, mas sabe fazer politicagem. Sempre que pode, faz politicagem. Omite ajuda do governo federal porque tem um aspecto político diferente do dele. Está sempre amenizando tudo que está sendo feito, todos os esforços, onde foi mobilizado quase 15 mil pessoas já do governo federal, entre militares, defesa civil, enfim. Vários estados ajudando, mas o cara não abaixa a bola. O cara que na última dessas, inclusive, largou o estado para ir com o namorado curtir o show da Ivete Sangalo em São Paulo. Pois é, gente. A gente precisa começar a escolher melhor as pessoas que estão colocando o lugar. Chega desse discurso privateiro. Esse relatório, que eu vou fazer um vídeo específico daqui a pouco, peço que vocês acompanhem, fala que não é só ali, em todo lugar do Brasil vai ter mudança. Inclusive, em São Paulo, as mudanças projetadas por conta do aquecimento global é faltar água. E adivinha o que o Tarcísio está fazendo? Que é privatizar a Sabesp. Ele que agora que teve essa crise, inclusive, mandou os técnicos da Sabesp para ajudar a resolver os problemas lá das chuvas no Rio Grande do Sul. Mas as pessoas que são recursos humanos indispensáveis, mas ele quer dispensar, entregar na mão da iniciativa privada. Ou seja, as catástrofes estão acontecendo. Eles não previnem, não fazem nada para amenizar. O aviso foi dado. Agem como aquele porquinho da casa de palha que o lobo vem e derruba a casa. Ele corre para a casa do vizinho enquanto o bicho está pegando. E quando a água abaixa, o lobo vai embora. Ele vai lá e, em vez de construir uma casa de alvenaria, faz outra de palha no lugar. Chega desses absurdos, chega dessa gente incompetente, boa de garganta, boa de selfie, mas ruim de serviço. E você? Está horrorizado com esse cara ter privatizado até a gestão do Pix e ainda burocratizado. Vai montar um decretinho ainda para um grupinho de gente ficar se estapeando por causa do dinheiro enquanto as pessoas estão precisando e o recurso não chega. E você já fez a sua parte mandando dinheiro? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. E vamos começar a cobrar cada prefeito de cada cidade qual o plano para enfrentamento das crises climáticas ele tem. Principalmente que esse ano é ano de eleição. Então eles que apresentem prefeitos, candidatos, que todos apresentem um plano de contenção para as nossas cidades porque isso está acontecendo e vai se agravar cada vez mais. E quem não se prevenir vai chorar igual o povo do sul está chorando agora.